Música Elas gostam de usar droga Bafo fora até umas horas Depois que fuma uma roda Vai desvir toda a piroca Elas gostam de usar droga Bafo fora até umas horas Depois que queima uma roda Vai desvir toda a piroca Terraça tá tendo Maconha tá tendo Vem com nós com esse uísque Que nós também tá querendo Terraça tá tendo Maconha tá tendo Vem com nós com esse uísque Que nós também tá querendo A novinha me estimou A piroca endureceu Quando eu bate pra aberto A desplaçada azul Aí produção, essa é nova hein 2018 lançamento MCTOL Eliezer SP que fala né É o retorno porra Ela gosta que usa droga Bafo fora até umas horas Depois que fuma uma roda Vai desvir toda a piroca Elas gostam de usar droga Bafo fora até umas horas Depois que queima uma roda Vai desvir toda a piroca Que ela lança tá tendo Maconha tá tendo Vem com nós com esse uísque Que nós também tá querendo Que ela lança tá tendo Maconha tá tendo Vem com nós com esse uísque Que nós também tá querendo A novinha me estimou A piroca endureceu Quando eu bate pra aberto A desplaçada azul Aí produção, essa é nova hein 2018 lançamento MCTOL Eliezer SP que fala né É o retorno porra É o retorno porra Obrigado.